Agora eu vou te mostrar como personalizar o seu link, o seu link daquela API do WhatsApp que a gente viu. Vamos personalizar aquilo para você colocar bonitinho lá no seu Instagram. Beleza? Vamos pegar aqui, a gente já está aqui com a API, já coloquei ali meu número, coisa e tal, copiei. Aí você vai digitar aqui bit.ly, aquele primeiro ali. Beleza? Eu já tenho o login, vou clicar em login. Se você não tem aqui, se você não tem uma conta, clique aqui em Sync App e preencha e confirme seu e-mail. Beleza? Não tem problema nenhum aqui. Beleza? Vou entrar com o meu Google, que eu já tenho uma conta. Já entrei aqui, vou clicar em Create, Link e vou colar aqui o link que eu copiei, a API do WhatsApp. Ele já vai me dar o link encurtado aqui em cima. Certo? Se eu quiser, eu já copio aqui e já levo para lá. Beleza? Só que eu quero customizar. Então eu vou vir aqui, botar... Vou colocar aqui é Dilson. Percussão. Vamos ver se aceita. Se aparecer vermelhinho, é porque já existe esse link. Ok? Aí não tem como. Deixa eu ver. Ah, beleza. Existe. Então tranquilo. Vou salvar aqui. Então beleza. Ele já apareceu aqui em cima. Vou copiar. Vou abrir aqui meu... Vou abrir meu Instagram aqui no computador mesmo, porque já está na mão, né? Clico aqui no meu nome. Tá? Editar perfil. E venho aqui. O único lugar... Cuidado com isso, tá? O único lugar que tem como colocar link é aqui em site. No seu celular vai estar escrito Website. É o único lugar que tem como colocar link no Instagram. Beleza? Já apareceu aqui o Bitly. Cliquei em Enviar. Cliquei aqui na minha foto. Voltamos aqui. E aqui está o meu link personalizado. Beleza? Então é isso. Até a próxima aula.